Muito bem, agora a gente vai falar sobre o arquiteto sênior, né, ou o nosso terceiro nível aqui de arquiteto, tá? O arquiteto sênior, diferente do pleno e do júnior, tá? Ele já é um cara que vai passar ali no mínimo 90% do tempo trabalhando com arquitetura, tá bom? Então ele é um cara que tem o chapéu de arquiteto e tá ali muito mais pra trabalhar com arquitetura do que com qualquer outra coisa. Esses 10% do tempo extra, que é diferente do tempo que ele tá atuando diretamente com arquitetura, muitas vezes é que ele tá fazendo ali um teste, né, um teste de performance, ou ele tá fazendo uma validação no detalhe ali de um padrão que de repente ele tá direcionando, uma POC, né, hands-on numa POC, hands-on de repente numa tecnologia nova ali pra aprender aquela tecnologia e depois propagar o conhecimento. Então é bem comum que o arquiteto sênior tenha um pequeno período ali que não é de arquitetura pura, né, mas atuando aí com, dentro das coisas que ele tá direcionando ainda como arquiteto, tá? Então normalmente é um perfil que tá praticamente 100% do tempo trabalhando com arquitetura. Sendo numa área de arquitetura, numa bancada de arquitetura, ou sendo dentro de projetos, tá? Tanto faz, independente. É que normalmente quando você tem um arquiteto fora da bancada, né, que tá ali dentro de projetos, ele tá em mais de um projeto, tá? Então é muito comum você ter ali 30% do tempo do arquiteto em cada projeto, né, 30% nesse, 30% nesse, 30% naquele, né? Tá ali com os três projetos, com dois projetos. É bem comum, tá? Um arquiteto acaba, né, quando ele tá full time trabalhando com arquitetura, ele consegue trabalhar com mais de um projeto. E aí, nesse caso, esse profissional, ele entrega serviços de arquitetura, tá bom? Então ele já tem uma coisa mais estruturada, né? Ele vai ter ali, ah, eu tenho definições de arquitetura, eu tenho prazo pra fazer a definição de arquitetura, eu tenho prazo pra fazer validação da arquitetura depois que se entrega o código, né? Ou pra ver se um código ali que existe, um projeto que existe, um produto que existe, se ele tá aderente às necessidades da companhia, né? Ou então pra documentar, fazer uma documentação. Então ele vai ter ali a SLA, né, o prazo dele ali pra fazer entrega, seja via um serviço mesmo, né, que as outras squads chamam ele ali pra fazer e ele tem que dar um prazo pra entregar aquilo. Ou então, dentro da própria squad, né, com card ali de arquitetura, de definição, de validação, de documentação, né, voltado especificamente pra arquitetura, tá? Isso é bem comum também. E aí, nesses serviços que a gente falou, né, logicamente tem a questão das visões, né, que são a documentação de arquitetura, basicamente, né, a visão estrutural, de todo projeto, né, o arquiteto tem que trazer isso, tem que prover isso. Independente da anotação que se use, se vai ser um diagrama na lousa, uma com foto, né, se vai ser um vídeo explicando um PPT numa apresentação, ele é o cara que tem que trazer as visões, ele tem que trazer o porquê, o racional, como que vai ser estruturada a aplicação, tá? Então ele já tem isso de forma, assim, totalmente formal mesmo. É uma coisa que ele precisa entregar, o entregável do arquiteto. Logicamente, os arquitetos seniores aí também fazem a ponte entre as demais áreas, né, ligando ali infraestrutura com qualidade, com marketing, com desenvolvimento. Ele tem todas as visões, né, as visões de todos os stakeholders. Ele é o cara que tem que fazer esse link, né, entre o time técnico e todas as demais áreas, tá? Então, naturalmente, né, não precisa nem falar que esse é o cara que tem a obrigação de levantar requisitos de arquitetura. Ou seja, é o cara que faz muitas perguntas, pergunta coisa pra Deus e todo mundo pra entender, né, pra se construir a sua visão holística, que a gente também tem conteúdo no canal falando sobre isso, tá? Vou deixar no card aqui. Mas o arquiteto sênior, ele tem essa obrigação, ele precisa ter essa visão holística, tá? Pra realmente conseguir deliberar decisões que vão realmente agregar valor pro projeto. E com tudo isso, logicamente, ele também, né, delibera os padrões, as abordagens arquiteturais, as tecnologias que vão ser usadas, né, algumas vezes ele até participa de discussões de parceria, qual parceria que a gente deve ou não trazer pra empresa, tá? Então, o arquiteto sênior tem toda essa responsabilidade nas costas dele. Agora, falando das vantagens de se ter um arquiteto sênior na tua empresa, a primeira e mais importante de todas é que você tem entregas de serviços de arquitetura, né, coisas que tem ali um tempo pra ser feito, coisas que vão ser levadas a sério por toda a companhia, não só pelo teu time, né, muitas vezes vai ter uma gestão ali olhando pra arquitetura, né, uma gerência de arquitetura, provavelmente deve-se ter, né, se não tem, tem ali uma gerência técnica que vai dar uma atenção especial pra área de arquitetura também e vai querer ver resultados da área de arquitetura. Então, as coisas que a arquitetura entrega, né, as atividades de arquitetura, são vistas como serviços de arquitetura, coisas que precisam ser medidas, né, evoluídas, com entregas ali qualificadas, quantificadas, tá? Muitas vezes avaliados ali no detalhe, né, os subsídios que entraram, a qualidade do que entrou, a qualidade do que saiu, né, do que a área ali produziu e entregou. Então, Arki, é um negócio bem organizado mesmo. O que leva a gente pro segundo ponto, que é a equipe ter resultados, os resultados mensuráveis de arquitetura. Então, você vai passar a ter na tua equipe, né, na tua empresa, efetivamente uma visão de tudo, né, como a gente falou ali de forma qualitativa e quantitativa, né, todos os resultados que a área de arquitetura trouxe. E isso você consegue observar a médio, longo prazo, né, que arquitetura é algo que é pra médio e longo prazo. Não adianta você pensar em arquitetura pra curto prazo, pra MVP, né. Você até pode pensar, né, se for aspectos tecnológicos, mas é pra médio e pra longo prazo que você realmente tem vantagens de se trabalhar com arquitetura, tá bom? De se ter um arquiteto dedicado na tua companhia. O terceiro grande ponto positivo de se ter esse papel é que você vai ter um roadmap de evolução arquitetural, né. Em geral, você vai ter ali, legal, a gente tá com isso aqui já meio que obsoleto, no meio do ano a gente vai ter que olhar pra esse cara de novo, talvez mudar a versão, banco de dados, de repente, sei lá, tá com a versão desatualizada, ou a gente deveria estar usando não-relacional aqui, ou a gente tá usando aqui em determinado ponto, a gente tá usando CQRS, e, sei lá, a base de leitura não tá legal, não tá com a tecnologia certa, né. Então você tem um roadmap de evolução arquitetural. Uma vez que você tem um arquiteto olhando, né, pras tecnologias, pros padrões, pros projetos, pra evolução dos projetos, você efetivamente ganha esse roadmap de evolução, tá? De novo, a médio e longo prazo. E como quarto e último grande ponto positivo, a gente tem a questão de que ganha-se links entre as áreas. Então não se tem muitas surpresas quando você tem esse papel atuando mesmo, né, da forma certa. Poxa, você tem esse cara indo ali falar com infra, indo falar com qualidade, indo falar, né, com negócio, indo falar com infraestrutura, trazendo, né, as preocupações de cada uma dessas áreas pra dentro da tua área técnica, né. Então ele vai acabar unificando todas essas visões, né, vai acabar fazendo link de todas essas visões, e os projetos tendem a ter menos surpresas pra todo mundo, né. Pra pessoa de infra, né, quando você não tem um arquiteto, às vezes um projeto chega lá pra eles, pra eles publicarem produção, né, às vezes não é um time DevOps ali, é um time segmentado, tem a equipe de infra que publica, por exemplo, tá, não tem um CICD. A equipe de infra às vezes nem sabe que aquele projeto tá chegando pra ele, né. Tipicamente em grandes empresas, como bancos, isso acaba acontecendo bastante, tá, chega ali pra equipe de infraestrutura, projeto estranho, né, que ninguém nem sabia da existência, e às vezes chega com um crachá ali pra entrar em produção. Sem arquitetura isso acaba acontecendo. E quando você tem um arquiteto sênior, né, que tá fazendo esse papel de ponte entre as áreas, a área de infra já tá sabendo, já tá sabendo das fragilidades, já tá sabendo de repente que vai chegar com prioridade total, sei lá, por questões legais, né, de que diretoria tá vindo, e muitos etc. Então você ganha, sim, esse link entre as áreas. Isso é uma coisa muito legal de quando você tem um arquiteto sênior no teu projeto.